Foto de Deolane Bezerra com o líder do tráfico da Maré causa polêmica e levanta suspeitas policiais. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra gerou controvérsia ao compartilhar uma imagem nas redes sociais onde aparece usando um cordão associado ao chefe do tráfico da favela, Tiago da Silva Folle, conhecido como TH. A polícia civil está investigando possíveis ligações da influenciadora com traficantes do complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Deolane admitiu ter posado com várias pessoas durante um baile funk, incluindo a foto com o mencionado cordão. O delegado Rodrigo Coelho, da DRE, expressou interesse em compreender quem a convidou para o evento. Se ela recebeu pagamento para participar e esclarecer a relação dela e de sua irmã com o TH, destacando que ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso. Em declarações nas redes sociais, Deolane explicou que estava presente no complexo da Maré durante o baile da Disney, sendo bem recebida e fotografando com várias pessoas. Fotos e vídeos, incluindo uma entrevista em que ela exibe o mesmo cordão, foram obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE, que está investigando o grupo criminoso Terceiro Comando Puro, TCP, na região. Além disso, Deolane também foi vista nas redes sociais dirigindo após consumir bebidas alcoólicas durante o evento. A polêmica gerada pela foto com o líder do tráfico da Maré e seu comportamento durante o baile da Disney tem levantado questionamentos sobre suas associações e atividades sociais. O evento em questão, conhecido como Baile da Disney, ocorre regularmente nos fins de semana no campo da Vila do João, uma das comunidades do complexo da Maré. Fotos e vídeos revelam Deolane exibindo a variedade de bebidas disponíveis e até dirigindo de volta para o hotel após a noite no baile. Tiago da Silva Folle, também conhecido como Mano Tcheco, é uma das principais lideranças do tráfico na Maré, controlando várias comunidades na região. Imagens de bandidos ao redor do campo e da piscina, incluindo TH com o cordão, foram exibidas em uma reportagem do Fantástico sobre o treinamento do tráfico na Maré no ano anterior, nós do canal Red for the News estamos de olho nas notícias, até a próxima.